salve vídeo iniciando olha que foto linda de jesus igual aqui para trás desse caminhão aqui olha bonito né e buzinou aí foi para o carro na frente eu acho é muito bonito né essa foto de jesus o caminhão também é verde verde ninja eu tô aqui na 101 divisa aqui natal panamirim passei agora pela divisa município se aproximando da estátua da liberdade rumo ao norte tá bom tá no navio é a estátua da liberdade da loja van tá vazio o avan é uma da ratão beleza de creusa tome marcha sem por hora Olha os três reis magos Quem tá chegando em Natal 101 passa pelos três reis magos Aqui é dentro de Natal Opa, o cara vai palaçar aí Cuidado, cuidado, tensão Esse radar aqui é branco Aqui na frente tem 80 O cara vem sentando na Chibanca Aí dá de cara com a placa de 60 Isso é sacanagem Foi assim que eu levei uma multa Isso é pra pegar o brasileiro, né? Todo jeito eles ganham, quer ganhar Não tem jeito não Tome marcha pra dentro Olha, aqui atrás daquele morro ali, ó É a via costeira, a praia da via costeira E aqui é Ponta Negra Tá bom, esse é o guia turístico E tome marcha no meio do centro São 13h50 Tá começando a ficar engarrafado Não, fica... Começou a congestionamento Cadê a loja da... Tá aqui, a loja da BMW Tá ali, ó PG Prime Mudou pra ali Aqui pra 101 Aqui é o viaduto que eu passei agora aqui embaixo É o viaduto de Ponta Negra Passei embaixo dele agora Radarzinho de 60 aqui Alô, alô Dei atenção Parou, parou, parou Radar... Esse retrovisor aqui tem que apertar ele Depois que a garota bateu em mim Ele amoleceu aqui, rachou aqui, eu colei Não sei se eu contei pra vocês Ah, a garota vinha uma moto, a garota de 25 A garota deu uma porrada do meu lado Caiu eu e ela É mole negócio desse Lá num bairro, lá na Cidade da Esperança Um parque da Zona Oeste Minha saiu de vez numa rua, rapaz Deu do meu lado Quase que eu me lasco Tirei a perna assim Ela bateu aqui no motor Sorte que esse chapã aqui, ó Não é enfeite Segurou a bronca Segura mesmo, viu? Já levei três lapadas já Quatro lapadas eu já levei Com esse protetor aqui E não teve nada É bom, não é enfeite, não Chegando aqui na Arena Natal E vou finalizando aí Quando subir no viaduto Eu finalizo o vídeo Não fica muito grande Não sei se vocês querem o vídeo grande Ou curto Opa Foi aqui que eu levei uma multa Eu vim aqui nessa faixa aqui E não tinha ninguém Aí eu fui e entrei pra cá Entrei, viu? Presta atenção a vocês Aí aqui nesse poste Tinha um caba da PRF Não tinha ninguém aqui de carro Tinha carro nenhum Só tinha ego Aí ele botou na multa Forçou a entrada À direita Atrapalhando o trânsito Isso aí que ele botou? É caba de peso É isso que o povo brasileiro ganha Não tinha ninguém Ele não tava filmando Ele botou o negócio dele Só tem uma multa guardada Forçada Entrada forçada Olha Sem ninguém, cara Eu fiquei doente Com um negócio desse É isso mesmo, né? O Brasil, cara Era dois boizinhos novos Da PRF Porque a PRF Você sabe, né? Fica rodando A maioria que tá aqui Natal Não é daqui, não É entre os outros cantos Aí bota pra atorar Em cima do Natalense É Então, aí O trânsito tá ficando Começando a ficar Opa Parou Aqui é perigoso Aqui Aqui a gente bate Gente de milheto aqui Bom, a minha saída no túnel Eu finalizo o vídeo Valeu, galera Fui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tchau, tchau.